É sintoma de menopausa. Esse é o nome do nosso novo programa. Esse programa é dedicado a você, mulher, a você, homem, a você, curioso, a todos vocês que querem saber um pouquinho sobre o que é um sintoma de menopausa. Então, se você tem dificuldade de entender, será que eu tô chegando na menopausa? Será que isso que eu tô sentindo já é um sintoma de menopausa? Esse programa é pra você. Também, pras pessoas que querem saber como será que vai ser essa passagem pela menopausa, né? Essa nova fase da minha vida. Ou até para os homens que ficam curiosos quando estão lidando com mulheres nessa fase. Se você ainda não sabe, nós, mulheres, passaremos um terço da nossa vida, se Deus permitir, na menopausa. Então, é importante a gente saber o que é sintoma de menopausa. Para quem não me conhece, me chamo Flávia Mambrini, sou médica, sou ginecologista, pós-graduada em Nutrologia pela Santa Casa de São Paulo, pela BRAM, e também com uma especialização em obesidade em Harvard. Como a menopausa e a obesidade, o aumento de peso, são super relacionados e um interfere muito com o outro, hoje o meu foco no consultório realmente é tratar essas duas condições. Então, seja bem-vindo ao É Sintoma de Menopausa. Legenda Adriana Zanotto